Volta quando as férias Se tudo der certo Se eu puder viajar e tal Eu volto dia Não volto, eu morro no meio do caminho Se tudo der certo Mas caso isso não aconteça Eu acho que eu volto dia 10 ou 11 Foi mal Foi mal Pode rir das minhas piadinhas Pode rir